Olá, boa tarde. Alguns meses atrás, neste mesmo espaço, alertava sobre o discurso de ódio nas redes sociais. Pois bem, parece que o mesmo transcendeu as telas dos equipamentos eletrônicos e entrou de vez em nossas vidas. É só vermos a barbárie cometida contra um imigrante africano em Santa Maria. E o que é pior, com o silêncio obsequioso de muitos. O filósofo alemão Immanuel Kant escreveu Ensaio às Doenças Mentais e lá, naquela feita, disse que a burrice era uma doença. Outro filósofo, também alemão, Friedrich Nietzsche, usou o termo estupidez. Flaubert também se dedicou o tema. E, mais recentemente, a filósofa brasileira Márcia Tiburi tratou disso em uma excelente palestra. Todas as vezes que eu leio ou escuto pessoas defendendo a vingança, a morte de alguém, ou cultuando a violência, tenho a nítida sensação que eles estavam certos. A insensatez é a incapacidade que todos nós temos de tentar compreender que a nossa verdade não é absoluta. Ou de que somos capazes de entender determinadas coisas. Eu, por exemplo, me considero completamente incapaz de entender sobre programação de computadores. Então, me recolho à minha insignificância. As mídias fez com que descobríssemos que pessoas que pensávamos inteligentes não a são em sua plenitude. As redes sociais e os fóruns em sites e blogs estão aí para demonstrar. E, invariavelmente, esta incapacidade de compreensão sobre determinados temas está intimamente ligado ao preconceito. Talvez eu não seja suficientemente inteligente para entender e sempre fico com uma dúvida. O ódio que eles sentem contra os outros seria o reflexo da sua própria imagem, na qual se vê como alguém sem capacidade de compreender o que se passa? Pensemos sobre isso e, na dúvida, optemos pelo amor ao invés do ódio. Falei e assino embaixo.